Agora vai ser o momento da gente contar mais uma história linda de resgate no Como Resgatei, meu amigão. Pode rodar! E no Mundo Pet de hoje a gente vai conhecer mais uma história linda de resgate. A Ana, que está aqui comigo, ela resgatou não um, mas três animaizinhos. Dessa turma toda, Ana, quem foi o primeiro ou a primeira a chegar? A primeira a chegar foi a Mora. A Mora, essa daqui. Essa que está com você. Uma amiga encontrou a Mora no bairro Fraternidade 2, aqui em Rio Preto mesmo. Me ligou, porque eu estava sem cachorro, tinha acabado de perder uma que eu tinha. E ela falou, Ana, eu vou levar aí. Eu falei, não, não traga. Ela trouxe. Primeiro, eu procuro se tem dono, né, porque às vezes está alguém desesperado atrás. Internet, não apareceu ninguém. O que mais me chocou quando a Mora chegou foi o estado de tristeza dela. Tem uma foto dela que o olho dela está até triste, triste mesmo. E aí, com uma semana aqui em casa, era outra cachorra. Parecia que tinha mudado ela. Bom, parecia não, mudou, né? Mudou, porque olha como ela está feliz em bando no rabinho e tudo. Não, ela é muito boazinha. E depois da Mora? Depois da Mora foi a Cacau. A Cacau. Então, essa aqui é uma história triste. Ela apareceu na fazenda de um amigo, que eu frequento bastante. E ela apareceu no meio do entulho, que estava fazendo uma obra. E aqui na axila dela tinha um buraco que dava para ver até as costelas. E quanto tempo ela demorou para se recuperar, para ficar bem? Três meses para fechar o machucado. Porque não pode dar ponto, era uma ferida aberta, né? Entendi. O tamanho da palma da mão, assim, a ferida. E então, agora ela é esse doce. É mais... Bom, começou. E o último a chegar foi esse arteiro, né? O último é o Zezinho. Que está fazendo arte que está latindo aqui no fundo. Vocês estão ouvindo um cachorrinho latir. É o Zezinho. O Zezinho é o mimado, é o caçula, é o que pode fazer tudo, é o que mais faz arte. E o Zezinho tem também uma história muito interessante. Eu ia visitar a... Eu chamo de minha mãe adotiva, que cuidou de mim durante 50 anos, né? Eu não tenho mais mãe, ela cuidou de mim. E aí o que aconteceu? Nesse dia eu estava saindo, que é na Vila Toninho, um bairro também aqui de Rio Preto. E eu estava saindo para ir visitá-la à noite. E daí eu olhei o Facebook, tinha lá. Cachorrinho abandonado na Vila Toninho. Eu falei, nossa, eu estou indo para lá, né? Me deu aquela curiosidade. Aí eu peguei o telefone da pessoa. O cachorrinho tinha. É, eu não deveria ter lido, né? Mas aquela coisa. Aí eu cheguei lá, liguei para a pessoa que anunciou. Por incrível que pareça, era a rua que eu ia na Vila Toninho. Nada é por acaso nessa vida, né, gente? Nada é por acaso. E aí eu cheguei lá, quando eu fui visitar a minha bar, eu cheguei e falei, Nossa, eu vim aqui porque é um cachorrinho assim, assim. A moça me encontrou lá. Estava na rua e tinha passado a manhã na casa dela. Só que ele tinha um quilo. Então ele passou pelo... Ah, ele era bem pequeno. Um quilo. Assim, Zezinho. Um quilo. Era assim. E daí o Zezinho tinha sumido. Aí eu falei para a moça, nós vamos achar o Zezinho. Aí a moça que tinha anunciado subiu no meu carro. Nós ficamos a noite inteira rodando. Rodando, rodando o bairro. Aí uns... Vamos dizer assim, umas pessoas de rua tinham pego. Estavam judiando dele. Aí eu peguei... É. Peguei... Eu tive que jogar, assim, jogava e tal. Peguei o Zezinho, enfrentei, peguei, trouxe o Zezinho. Esse é o Zezinho. E por que você decidiu tirar esses cachorros da rua e trazer para sua casa e ficar com eles? Porque não tem como você passar um dia sem cachorro. Quando você traz um ser desse para dentro da sua casa, é uma troca de amor tão grande, tão grande, que é incondicional. Então, eu não consegui mais ficar longe deles. Muitas pessoas que veem as pessoas adotando animais ou resgatando, tem aquele preconceito de que o cachorro não vai se adaptar à casa, não vai se adaptar a outros animais, fica preocupado em pegar um animal um pouquinho mais velho. Mas, pelo visto, é que todo mundo se adaptou com todo mundo, né? Com os outros animais, com a casa. Como é que foi essa adaptação? Ó, é muito fácil. Porque eles têm uma gratidão imediata. Porque tem uma coisa muito importante, se eu puder dizer. Claro. Quando você pega um cachorro pequeno, como uma árvore, vai crescer. Você tem que saber onde plantar a árvore, porque tem fio, tem telhado, tem tudo. Ela vai crescer, ela não vai ficar daquele tamanho. Árvore. Cachorro é a mesma coisa. Você pega um filhotinho, às vezes, de um mastife, que vai ficar do tamanho de um bezerro. E o que esses três animaizinhos representam na sua vida? Companheirismo, fidelidade, paciência, porque não importa o que eu faça, eles acham super legal. Mesmo quando eu dou bronca, eles acham super legal. E companheirismo. Bom, e nesse quadro, Empório das Ações, para todo mundo que resgata algum bichinho, faz alguma coisa de bom para esses animais, a gente trouxe um sacão de ração para os três. Obrigado, Empório das Ações. É só um presente para agradecer também você pela entrevista e por essa atitude linda que você teve. Eu agradeço muito, viu? E que fique como exemplo para as pessoas não abandonarem, adotarem, porque o retorno é enorme. Gostoso demais, né? Sempre uma história de resgate aí, para animar todo mundo que está em casa a adotar um cachorrinho, né, gente? Um bichinho de estimação. Muito bem.